Cheguei! Olha eu aí! Cheguei, gente! Suco saudável da Ellie. Vamos lá? Vamos ver o que eu trouxe pra vocês hoje. Como eu falei pra vocês, vocês têm que estar economizando, né? Com esse suco que vocês estão aprendendo a fazer comigo. Porque às vezes vocês têm fruta na geladeira que tá estragando, gente. Então o que vocês têm que fazer? Pegar, cortar, botar no saquinho, na bolsinha, assim como eu faço. Olha, gente, olha como é simples, tá vendo? Eu escrevo aqui tudo, o nome das frutas. Ah, Ellie, mas eu não tenho bolsinha como a sua. Pera aí! Vocês não têm um negocinho desse? Claro que vocês têm, gente! Bota aí dentro, tampa, escreve aqui o que vocês têm. Botou aqui, botou algo? Tá pronto, gente! Aqui, o que a gente tem aqui? Cenoura, pera, kiwi, manga e alecrim. Imagina se vocês vão começar a fazer um suco, vocês vão ter toda essa fruta em casa e vão ter que cortar, e cortar, e cortar. Deixa prontinho aí, assim, ó. Aí, ó. Easy! Very, very easy! Muito, muito fácil. Vamos lá, então? Nosso suco. Manga, cenoura, pera, kiwi, isso aqui, pretinho, vocês estão vendo aqui, é o alecrim. Ele fica preto porque tá congelado, tá? Então, vamos pro nosso suquinho. Vamos botar nossa água. Um copo de água, tá? Oito onças. Vou botar aqui. Vocês podem estar adoçando como vocês querem, com mel, açúcar preto, açúcar branco, açúcar mascavo, adoçante. Eu vou adoçar com o meu açúcar marronzinho. Né? Você acha que vocês chamam no Brasil de açúcar mascavo, né? Tá? Vamos tampar pra não ficar uma bagunça, né? Esse suco, gente, é muito bom. Deixa eu ver, porque eu sempre escrevo aqui pra poder comentar alguma coisa com vocês. Mas vai tá tudo na descrição, aqui embaixo do vídeo. É onde vocês comentam. Aí tá a descrição. Deixa eu botar o barulho pra fazer aqui, né? E aí a gente conversa. Cadê? Então, esse suco, deixa eu ler pra vocês. A cenoura, todo mundo sabe que é bom no cabelo, é bom para a pele, é bom para o outro. Pode até bluseador de cenoura, imagina, né? Quanto você é propriedade, a cenoura tem propriedade. A pera melhora o seu intestino, ajuda na queda do cabelo, porque tem muita água que hidrata do seu cabelo. O kiwi, tem muita proteína, ferro, fibra. E o alecrim combate na queda do cabelo, gente. Não sei se vocês sabem, muita gente bota alecrim no shampoo. Isso mesmo, alecrim no shampoo. Eu faço isso, tá? E aí você deixa a colher, deixa a colher, deixa lá. Olha, seu cabelo fica uma maravilha, ajuda no crescimento. Então, esse suco ajuda no crescimento do seu cabelo, gente. Além de ajudar também para o suco natural, né? E como eu falo, quem gosta dele assim, grossinho... Eu adoro fazer o suco grossinho, gente, olha. Parece uma vitamina, né? Pena que eu não posso virar mais do que isso, porque me vou derramar aqui, né? Para ver, ele realmente fica uma delícia, grossinho. Até derramei, viu? Grossinho. E também te ajuda a saciar um pouco a fome, né? Porque se fosse um suco muito ralo, você tomou, não faz nada. Como é um suco grossinho, eu sempre faço ele assim, tipo, espesso, né? Ele te ajuda também a saciar a fome, né? Gente. O cheirinho do alecrim. Ó, você ainda pode mastigar um pouquinho a cenoura. Adoro, adoro! Suco de cenoura. Que você possa estar... Mastigando. Gente. Para você que chegou aí agora. Para você que não me conhece. Ai, falar com cenoura na boca mastigando é meio complicado. Então. Para você que chegou aqui, deve estar falando assim. Que essa louca aí. Não, gente. Eu não sou louca, não. Eu sou a L do suco saudável da L. Isso mesmo, gente. Eu estou aqui no YouTube toda sexta-feira com vocês. Às 11 da manhã. Trazendo um pouquinho de alegria para vocês. Duvido se você ver meu vídeo, se eu não sorrisinho. Não é fácil. Você é louca. Não sou louca, não, gente. É que era alegria. É o que a gente leva da vida. É alegria. Então. Compartilhe meus vídeos. Dá um like. Se inscreva aqui embaixo. Se inscreva-se. Inscreva-se. Ative o sininho. Não está escrito aí assim? Ative o sininho que vai aparecer aí. E já, gente. Toda sexta-feira, às 11 da manhã. Horário do Brasil. Porque eu falo de Boston. Estou aqui com o meu suco. Comer brincadeira para vocês rirem um pouquinho. Para alegrar a vida de vocês. E, gente, mais um suquinho maravilhoso para a gente ser feliz.